Já estamos de negão do Whatsapp aqui. Vai lá, negão do Whatsapp. E aí galera do canal da Grove, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis. Ainda estou aqui na casa do Toguro. Até é bom a Dona Amélia estar passando aqui já. Chega aqui, já vamos falar para o pessoal. Como que está aí a cabeça do Toguro? Está ficando estressada agora? Porque falta um dia para ele competir, algumas horas na verdade. Não, hoje ele está mais calmo. Está mais calmo? Hoje faltando um dia. Então, mas nos dias anteriores estava... Nervoso. Estava difícil. É porque hoje ele comeu carboidrato. Isso é normal. Hoje ele comeu um pouquinho mais, né? Hoje está melhor. É? E durante a preparação toda, quais foram os piores problemas aí que teve? Muito nervoso. É? Muito. Isso aí é normal, tá galera? Qualquer um que já fez uma preparação, uma dieta, sabe que isso aí é um problema. Estou aqui hoje na casa do Toguro então. Invadindo. Comendo sorvete. Comendo sorvete. Tinha com o dinheiro da Dona Amélia aqui. Reifizinho que acabou de chegar. Estava no banheiro. O que será, né? Estava no banheiro. Mas não comendo sorvete não. É que ele nem sabe o que a gente está fazendo aqui agora. Nem te falei para acabar esse vídeo aqui. Na verdade o Toguro está dormindo agora. Tipo assim, não sei se ele está dormindo. Ele subiu lá para o quarto dele. Mas a gente já falou para ele. Toguro, suas poses estão uma merda. Porque a gente é amigo de verdade. A gente fala o que ele tem que ouvir. Não o que ele quer ouvir. Eu falei um milhão de vezes. Toguro, seu shape está bom para caralho. Mas suas poses estão muito ruim. Está muito ruim. Vamos treinar. Isso conta muito. Porque as vezes um cara que está com shape ruim. Ganha de você. Porque ele sabe se valorizar em cima do palco. E você está com um puta shape bonito. Mas você pose igual um mongol. Você não vai levar. Exatamente. Então o que a gente vai fazer agora? Ensinar algumas poses para o Toguro. Mais o rei do que eu. Apesar que eu já competi também. Mas o rei já tem muito mais experiência nisso do que eu. O Jason está aqui também ajudando a gente na gravação. Vai conferir as poses aí dele também. Então vamos subir lá no quarto dele. Ver se ele está dormindo. Se ele está acordado e mostrar as poses. Mostrar as poses. Ele não quer. A gente fala. Toguro tem que treinar pose. Aí ele fala. Não. Depois a gente treina. Daqui a pouco. Vamos gravar esse vídeo logo para não ter problema. E o Toguro está chato para caralho? Está de boa. Está de boa? Está tranquilo. Lembrando que amanhã. A galera vai acordar às 5 horas da manhã. Agora são 9 horas. 9 horas e ele vai treinar pose. Vamos. 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 Na hora de treinar pose. Vamos. 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 Não tem o que fazer. Vai competir daqui a pouco. Não sabe posar porra. Você preparou o seu shape o mês todo. Quinta dias. Cinquenta dias. Porra. Para não treinar pose. Nossa. Você está pronto. Vamos treinar aqui agora. Eu andando com sua mãe. Ela falou que você estava meio estressado nesse dia aí. Não. Agora eu só estou. Cansado porque eu estou de morrer. Acho que é o momento final né. Porra. Feliz para caralho. Estar todo mundo junto aí unido. Experiência única. Só bater a dor de cabeça agora. Normal pai? Normal. Está se sentindo até bem em comparação a mim. Você está no último dia. No meu último dia eu estava literalmente morto. Estou morto né. Quer treinar pose. Treinar pose. Sei quem querer. Onde que a luz aqui fica boa. Mostrar o shake para a galera já. O legal seria. Não. Pode fazer aqui mesmo. É. O legal seria o shorts mesmo né. De competir. É então. Vamos ver. Eu gostei do amarelo. Acho que vou subir no. Eu gostei do laranja mas. É. Do laranja isso. A galera falou que eu vou subir com o laranja e o verde. Eu sou. A verde. Nossa. Não estou vendo aqui. E a transição. A transição é foda né. Se bugar assim no palco já. Já perdeu. De coca. Se fizer essa cara de perdido no palco. Menos pior. Só ruim. Menos pior. Dá para esconder um pouquinho mais isso aí. Diferente. Melhorou. Melhorou. Um pouco mesmo. Não é brincadeira não. Pode. Pode. Não. Não é brincadeira. Porque a gente viu ele. Ele fazendo essas poses. Ele dava um maldito pulinho né. Ele tava. Nossa. A galera zoou demais. A galera zoou demais. Você dando pulinho aqui ó. A galera zoou demais. Já parou. Primeira competição vai. Pega a primeira competição sua velho. Qualquer pessoa. Um ou outro sobe perfeito. Minha primeira. O foda da minha primeira competição é que não tinha um padrão de como posar. Então o bagulho foi se moldando. E aí man. Que que você acha da foca né. Toguro vai pegar pódio. Toguro tá bem. Cara tem capacidade. Você montou um puta shape bom velho. Agora é questão de você se dedicar na pose. Agora é se dedicar na pose. Em cima do palco. Menzizik é o cara que chega ali se achando melhor que todo mundo. Ele vai demonstrar que ele é campeão no palco. Geralmente o árbitro vai bater o olho e vai levar em consideração sua presença de palco. O quanto você demonstra tá confiante. Se chegar aqui. Fizer essa cara de perdido eles vão perceber. E isso é levado em consideração também. Vamos na NPC. Padrão NPC. Eu posso fazer isso? Pode. Não. Você pode colocar uma na mão. Mas não é ideal. Tipo. Por exemplo. Eu conheço caras que chegam lá. O cara vem. Não pode isso. Aí encaixa. Poder pode. Só que. Aí ó. Depende de como vai ficar mais bonito no seu shape. Como você acha que fica melhor. O negócio legal é que o Rei fez uma firula clássica né. Muita gente faz. E você fez direito. Você não faz ela na sua apresentação. Não. Eu não faço porque não fica bonito no meu shape. Entendeu? Agora tem cara que quando coloca as duas mãos na cintura e encaixa lá. Fica foda. Aquele negão do Pro. É só. Ele posa assim. E esse negócio é feio viu. Aquele feioso que ficou em segundo. E ele fica bonito pra caralho no shape dele. O shape dele é foda. Você tem que tentar achar um jeito que o seu shape vai ficar bonito. Então vamos lá. Vamos tentar fazer junto não. Vai. Eu tô vindo lá. Qual é a sua apresentação? Vai ter fila né. É. Vai ter a fila você tá chegando. A partir daqui começou o pau. Eu já entro sorrindo já. Já. Na verdade ele não precisa entrar sorrindo não. É bom. Pode entrar sério só em sorrindo. Eu sei que vou ficar aqui que eu já sei o quadrado. É só que faz de conta que a gente é o árbitro de verdade. Ah fica olhando pra baixo. Ah então eu vou botar a câmera embaixo aqui pra eles. Ó leva em consideração que vai ter árbitro. Dessa ponta até essa ponta. Vai ter nego te olhando de todas as direções. Então qual que é o truque? Na hora que você chega aqui e manda a pose o árbitro dali. Só que também não fica se mexendo toda hora. E chama os caras no olhar. Vamos lá de novo. De um momento olha pra quem tá lá minha mãe. Não olha pra ninguém. Você não vai nem enxergar. Você não vai enxergar de longe e não vai. Você não vai nem ver. Você não faz diferença né. Você não vai nem ver. Não vai escutar nada. Os caras vão tá lá no caderninho. Posso trocar? Não. Não. Fica de um... Escolhe um jeito. Você pode. Mas por exemplo. Você chegou e se você ficar trocando muito o rei pode falar até melhor que eu. Você tá aqui. Aí você fica assim. Aí você fica assim. Não. Isso é tipo... O árbitro quer olhar pra você e ver uma vez só. Travou. Travou. Aí ele vai falar. Beleza? Olha um segundo de costas. É. Tem que melhorar essa transição. Não pode dar essa tropeçada. Você não pode dar essa tropeçada. E você... Aquilo que eu te falei. Enquanto você deixa as pernas retas. Dá a impressão de que sua cintura é mais fina. Tá melhor. E lembra sempre do seguinte. A galera tá te olhando de baixo pra cima. Então. Você não vai pousar reto. Você vai dar aquela curvadinha assim. Mas você acha que minhas costas legal? Tá. Tá bom. Assim? É isso aí. Tá. Contrai aqui. O glúteo né. Como se você estivesse empinando. Aí quer ver? Outra transição que você podia fazer. Mas você acha que é pose? Não. Não. Tá expandido mal. Você tem que jogar mais os ombros pra trás. Pra fora. Pra fora. Aí. Aí. Assim. Bem assim mesmo. Você pegou qual que é a manha de expandir assim? Vai de frente. Eu vou precisar mostrar quantas vezes essa transição. Olha. Depende. Se você tiver com um cara que é muito pau a pau. Você vai ficar fazendo confronto até eles decidirem quem tá bem. Mas aí. Se o cara falou... O meu número é 122. 122. É. Troque com não sei quem? É. Por causa desse bagulho que eu te falei. Vai ter árbitro te olhando daqui. Isso. E árbitro te olhando lá da outra ponta. Às vezes eles te trocam de posição pra poder avaliar melhor. Eu vi alguns vídeos que... Não sei se foi o Felipe Franco que ficou meio chateado quando algum árbitro pediu pra trocar de pose. Que ele trocou meio de pose meio que... Pediu pra trocar de pose ó. E vou assim andando? Como é? Trocar de pose ou trocar de lugar? Trocar de posição. Troca ali não. Troca de posição. É. É. Isso aí geralmente, tô guri. Eles fazem a... Troca de... Troca de posição. É pra poder te comparar com o cara que tá do seu lado. Isso. O cara que tá no centro é o cara que tá relativamente bem. O cara que tá no centro, ele tá mais confiante, ele tá melhor. Agora a dúvida é só se eu... É só trocar, andar? Como que é? Só trocar. Você vai andando, não relaxa, não solta a barriga e tal, mantém contraído. Anda normal. Sorrindo. Não existe pose pra você andar, meu Paulo. É isso. O cara que tá falando se o cara do centro tá melhor... Não. Não tem. A dúvida é só isso. Não tem. Você só troca com o número, repara o número do cara ali. Vamos lá de novo, né? E é isso mesmo. Bora. Vai ter uma fila. Pessoa atrás, pessoa na frente. Aí uma hora você não vai ter mais ninguém na sua frente. Por quê? Porque o cara da frente vai ter e entrar. Isso. Então eu vou entrar. Aí quando ele estiver vindo vai falar, pode vim. Os caras vão mandar sair. Olha pros juízes o tempo todo. Sou desconfiante. Pegador. Comedor. Agora, o seguinte. Nessa competição que eu assisti lá hoje, pelo menos os bodybuilders, na hora que eles estavam chegando, eles estavam mandando poses compulsórias e depois eles iam pro lugar que eles têm que ficar. Tem competição na NPC que, por exemplo, lá onde eu competi em Ohio, não. Eu chegava, mandava uma pose e pegava e ia pro meu canto. Agora, tem competição na NPC que eles vão te chamar, aí você vai chegar lá e você pode mandar, acho que uns 5, 10 segundos de pose do jeito que você quiser. Mostrar seu shape lá. Não acho que será o caso. Talvez seja porque, como eu falei, os bodybuilders estavam fazendo hoje. Foi por isso que a gente vai chegar mais cedo. Exatamente. Eles vão te explicar direitinho. E caso você percair, é só você ser malandro e ver o que o cara que tá na sua frente vai fazer. Entendeu? Se ele chegar lá, se apresentar e não sei o que, fizer as firulinhas, você já faz também. Aí, porque você tem realmente que fazer. Sabe uma coisa que eu achei importante? fazer várias poses. Tipo assim, a gente tá fazendo aqui, uma tá parando pra conversar e fazendo outra. Vamos deixar o Toguro fazendo assim. Como se fosse um confronto. 5 minutos exagerei. 3 minutos seguido. Só pose. A gente só falando, frente, costa, frente, costa. Como se estivesse competindo lá. Outra coisa, que a galera, eu explico bastante. Mano, treinar pose é importante porque quando você estiver em cima do palco, vai chegar uma hora que você tá cansado. E quanto mais condicionado você tiver a fazer isso, mais natural vai ser. Vai ter cara que vai estar lá posando e tal, como se não tivesse nada. Agora vai ter cara que vai estar lá em cima, morrendo. Ô Jason, olhando assim, você acha que dá quantos por cento de gordura assim? Quantos por cento? Real? BF real? Eu acho que seu BF real deve estar 6, 7. E nível competição? É isso que tem que estar mesmo. É porque vai ter adipômetro que vai falar que você tá com 3. Não tá com 3. 3 você morre. 3 ele morre. Ele tá com 7, talvez até 7,5. Essa faixa. Mas é o seguinte, Toguro, importante. Você vai entrar, provavelmente... Pensando bem aí, eu acho que ele vai chegar e fazer uma pose só. Acho que não vai ser várias não. Mas deve vir. Fazer uma pelo menos vai, né? Você vai chegar, vai fazer a pose. E depois você vai ter que ir pro canto. Lembra, no canto vai ficar jogado esperando com a mão assim, parada igual um retardado. Você vai ter que manter... Trava a pose no canto. Você vai ter que manter a porra do seu abdômen contraído toda hora que você estiver em cima do palco. Não relaxa. Entendeu? Tá no canto esperando. 3 minutinhos. Pousado. Só vai. Beleza, a perna melhorou. Eu acho que seu sorriso é medíocre. Ele vai sorrir mais aberto assim na hora, não? É dar um pouco de constrangimento aqui na frente da câmera, né? Costas. Melhorou bem esse outro sorriso aí, né? Transição tá ruim. Tá ruim. Continua, mantém. Mantém. Lombar. Transição pra frente. Expande, expande pras laterais. A dorsal. Aí, levanta o ombro o máximo possível que você conseguir. Tá bom. Aí, menino. Não, ficou torto. Tá torto a dorsal. Tá vendo? De um lado ele tá conseguindo fazer. Tá, de um lado tá mais... Relaxa as costas de novo e faz a pose. De frente pros árbitros. Eu sei que eu vou virar pra cá. Não. Você vê pra onde quiser. Você pode virar pra onde quiser. Vamos fingir agora que você tá competindo. Não, não vamos dar pausa, entendeu? Vamos fingir que tá competindo. Não, não tem... Aí, ó. Ó, a pose de frente tá relativamente até aceitável. A transição não tá boa. Tá bonita até. De costas. Tá competindo, hein? A transição não tá boa ainda. Separa mais a perna. Não, não. Quanto mais junto fica mais dá a entender que... Mais aparenta que a cintura é fina. É, isso é. Mas ele tem que deixar a perna dele mais ou menos alinhada com o ombro. Eu acho que desse jeito ele vai cair. Senão ele pode tropecar. Você consegue ficar. Você não tá vendo que na transição ele tá dando uma bambeada? É por isso. Eu acho que vai tropeçar. É, eu prefiro posar desse jeito, né? Mas... Vem quando você fica mais confortável, velho. De novo. Também não pode cair no palco. Vai fazendo isso até cansar. Quando começar a suar, você para. Chato pra caralho fazer isso, né? Vou trocar da corralha. Ó, você entendeu aí a mecânica do movimento da primeira. Aqui só a perna que tá... Não, eu acho que tá legal. Só que eu acho que você tem que fazer ela um pouco mais em câmera lenta. Achei que ele fez muito rápido. Você não achou que ele balançou muito com seus braços jogados? É, tenta fazer. Segura aqui. Vai testando. Agora quando você for fazer, testa vários jeitos. Eu vou fazer assim. E tinha qualidade. Como será que fica assim? Ah, velho. Eu vou fazer mais simples. Não, isso aí não adianta tentar passar agora. Não que não vai adiantar, não. Não dá tempo. Esquece, esquece. Esquece. O negócio é frente-coça simples. Não dá pra aprender um bagulho de um mês em um dia, entendeu? Ah, mas eu não acho que treinação é um negócio difícil, cara. Você já faz isso há quantos anos? Não, não, não. Entendeu? Certo. De frente para os árbitros. A de frente tá ficando legal. A de costas que eu tô achando meio... É que ele não pegou a manha de valorizar a dorsal. Vamos ver. Relaxa não, relaxa não. Era pra mostrar a dorsal. Não, não. De costas agora. Como que a transição se fala aqui? Vamos ver. A transição é o seguinte. De frente pra trás. Isso tá lá? De frente. Vou pedir agora. De costas para os árbitros. Ih, eu tô fazendo como? Mostra como é que ele tá fazendo. Ah, assim é não. Ele tá aí, de frente, mostra. Você deu duas voltas também. Não, mas você tá duro. Você tá fazendo duro. É porque você não fez duro. Você fez bem a transição. Deixa o seu topo. Acho que eu não consigo fazer o seu topo. Não é isso? Não, não é isso. Isso aí é virar de costas. Virou a transição. Você tem que fazer alguma coisa. Você não viu o rei fazendo assim, não. Jogando aqui. Ó, que nem eu te expliquei da primeira vez. Quando eu tava de frente... Aí, ó. Vai de costas agora. Aí, na hora de ir pra costas... Observa o braço dele. Olha o braço dele. O que que ele vai fazer, ó. Você tá vendo a mexida que ele tá dando com o braço? Isso é chato, né? É, então. Mas tem que ser assim. Você tem que ser uma diva em cima do palco. Vitor Lelis, como é que é a dica suprema? Balarina. Finge que você é uma balarina. Finge que você é um... Mestre supremo das danças exóticas. Sempre dá certo. Balarina, hein? Já deu a melhoragem. Pior que melhorou. Pior que melhorou. Até a abertura aqui, olha aqui. Pior que melhorou. De frente. Balarina. Olha! Aí, né? O cara tá bem rosa. É seculinho ou... Sem pulinho. Sem pulinho. É seculinho, ó. Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. O Toguru tá... Tem que continuar treinando as poses agora. Mesmo faltando pouquíssimo tempo aí pro campeonato dele. Vamos ver quem que vai sair amanhã. Eu tô... Eu tô confiante. Ele vai competir em duas categorias estreantes e... Pro Qualifier. Eu tô confiante. Principalmente nos estreantes. E aí, você acha que vai dar bom? Posso treinar muito pose hoje. E vamos que vamos. O shape tá bom. Isso. Então, é isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Deixa o like aí embaixo. Tem Toguru, tem Jason, tem Rei, tem Lelis. Tem like. É nóis! Valeu! Um shape inexplicável. Insisto nessa busca. E por onde eu passo? Todo mundo se assusta. Na vida cansativa. Trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima. Trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior. Comprimido dos deuses. Um shape estilo Thor. Desejei para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar. Ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho olhar no espelho. Pode crer. Foi sacrifício. Do Love Store. A balada. Cheguei com minha regata. Na balada. Embrace. Umesse. Umesse. Unesse. O que é isso?